Grava, Anny. Calma aí. Uau, eu tenho o Clark e... Vou beber. Fala, galera. Eu tô pensando... Fala, galera. Meu nome é Kevin Beltrão e nesse vídeo eu vou estar fazendo a segunda parte do vídeo de 5 dicas pra melhorar o seu código. O motivo que eu resolvi gravar esse vídeo é porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a parte sintática do código, de estar escrevendo tudo certo, as funcionalidades que a linguagem nos dá, mas a gente esquece de focar um pouco no padrão, que é uma coisa que principalmente quando a gente vai pensando em escalar o projeto ou em estar recebendo pessoas diferentes no nosso time, acaba pesando bastante. Antes de ir pro vídeo, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, porque só tem uma pequena postagem de vocês que assistem aos vídeos e estão inscritos. E também já deixem like no vídeo porque vai me ajudar pra caramba. A primeira dica que eu vou dar vai ser de evite condições negativas. Normalmente, a gente não vai precisar colocar aquela condição com um noto na frente ou isso é diferente disso. Pensem que quando a gente quer colocar uma negativa, vai ser uma operação a mais pra gente fazer na nossa cabeça. É uma coisa a mais pra gente se confundir. Obviamente, a gente não precisa estar seguindo essa dica tão à risca assim e banir pra sempre qualquer negativa incondicional. Apesar de ser uma coisa pra gente evitar, vão ter alguns casos que vão fazer sentido. Por exemplo, se eu tiver uma condição que, se não ela, eu não preciso executar o código todo da função. A segunda dica que eu vou dar vai ser evite comentários. Essa é uma dica um pouco controversa porque a gente escuta muito quando a gente começa a aprender a programar, comente seu código. É isso que vai deixar ele legível. Mas, na verdade, assim como o CleanCode aponta, você tem que tentar se expressar por meio de código. Sempre que você pensar, quero colocar um comentário aqui pra conseguir explicar o que essa função faz. Pense, será que não dá pra eu mudar o nome dessa função? No último vídeo de 5 dicas, eu acabei dando a dica pra vocês de usar nomes intuitivos para variáveis. E aí você colocar um nome de função, por exemplo, como um verbo, pode ser uma coisa que vai indicar melhor a ação que ela vai estar executando do que alguns outros nomes. Eu já encontrei código que cada função tem o nome de evento. Então, tem uma função chamada OnClick, outra chamada OnSubmit. E era tudo assim. E além disso, cada um tem um comentário em cima que era HandlesClick, que é LidaComClick. A outra era LidaComSubmit. Eu consegui extrair alguma coisa a mais informação do que o nome já me dava? Não. O nome tava bom, eu sei agora o que essa função faz? Também não. Então, no final das contas, nomes ruins e os comentários piores ainda. Assim como na primeira dica, a gente não precisa ser tão radical assim e banir comentários pra sempre. Mas, se esforcem bastante pra toda vez que tiver a vontade de comentar alguma coisa, dá pra eu deixar o código mais intuitivo, dá pra eu criar uma variável ao invés de estar botando comentário. E também, importante, eu sei que dá muita vontade de mandar aquele código comentário pro GitHub quando a gente acha que não vai mais precisar dele. Mas, deletem ele. Principalmente se você tá usando o GitHub, você vai ter ele no histórico de commits, vai poder ver nas versões antigas. Então, se você vier a precisar dele, é fácil de achar. Olá. Que nois. A terceira dica que eu vou dar é seja consistente. E quando eu digo seja consistente, isso significa que o mais importante do que seguir a risca o seu padrão de código favorito é você seguir o padrão de código do projeto que você tá mexendo. Então, se você segue o padrão do Airbnb pra JavaScript, você provavelmente coloca o espaço entre o f do if e o parênteses. Se você começar a trabalhar num projeto que todos os ifs são juntos com o parênteses, então você deve seguir esse critério. Senão, você vai tá começando a adotar um outro padrão no meio do projeto. E isso vai ser negativo. Pra mim, um dos pontos mais importantes dessa dica é que vai ficar mais fácil depois de você encontrar um código. Quando você der aquele Ctrl Shift F no VS Code e quiser achar alguma coisa específica, você tem que saber exatamente como ela tá escrita. Se você ficar gerando ambiguidade, vai te dar muito trabalho, principalmente quando você quiser tá editando várias partes iguais ao mesmo tempo. Topzeira! Você é topzeira. A quarta dica que eu vou dar vai ser evite parâmetros de flag. Evite uma função com vários parâmetros que vai tá modificando o comportamento dela. Isso pode deixar confuso de interpretar depois. Mas vamos falar sobre um parâmetro de flag. Vamos pra um exemplo. Vamos supor que você queira uma função que vai retornar informações de um produto. Só que, se um tipo de usuário específico fizesse pedido, ele vai receber informações diferentes. Ao invés de a gente ter um if, o tipo de usuário é igual a admin, uma lógica, e depois else, ou else if, o tipo de usuário é igual a outra coisa, uma outra coisa. Por que não a gente tá exportando métodos independentes? Listar produto como admin e listar produto normal. Isso não só vai facilitar a legibilidade do código, por não ter mais condicionais do que precisam, mas também vai diminuir o tamanho do código. A quinta dica vai ser, use linhas em branco. Muitas vezes, você deixar linhas em branco entre blocos de código vai facilitar muito o entendimento, porque você pode usar lógica pra tá dividindo esses blocos. Por exemplo, você pode tá dividindo esse bloco por responsabilidade. Então, até aqui fala de usuário, até aqui fala de tal coisa. Então, por exemplo, se você tem três linhas que tão falando de pegar informação do usuário, aí dá um espaço. Tem outras duas linhas que tão manipulando a informação do produto. Isso no final vai ficar um pouco mais legível pra você. Além disso, se você for pra, por exemplo, um código de HTML, que vai ficar um código muito grande, blocos gigantes, faz sentido você tá dividindo entre as tags irmãs e um espacinho, e conseguir tá lendo de forma mais fácil depois o código. Porque quando você cria essa divisão, evita que você esteja lendo a linha, pule pra outra sem querer, evita que você não saiba onde começa e termina uma coisa. Às vezes, só se basear pela inditação atrapalha. Pra dar mais dois exemplos, um deles é quando você vai importar módulos. Então, faz sentido você tá separando com alguma lógica. Então, por exemplo, primeiro os imports do NodeModules. Aí você quebra a linha, os imports locais, até, às vezes, em relação ao nível. Nesse bloco, são os arquivos que eu estou importando no mesmo nível do diretório. Aqui é quando a gente já vai pra ponto, ponto, barra. Aqui, ponto, ponto, barra, ponto, barra. E aí, principalmente se você tiver muitos imports, vai facilitar. Com CSS, que é quando a gente vai estilizar demais alguma classe. E aí dá pra gente tá colocando, por exemplo, as linhas juntas de alinhamento do elemento. Embaixo, em relação à fonte. Então, a cor da fonte, o tamanho da fonte. E assim em diante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like no vídeo. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. Esse aqui é o meu login em todo lugar. Instagram, Twitter. Esse aqui é a recolher aqui da minha site. Só que o link dele também tá na descrição. Siga o Débora, minha namorada, que tá me ajudando nesse vídeo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí